Viu, Dan? Uma vitória praticamente suada, né, meu? Verdade, verdade. A gente jogava aí com o resultado na mão, né? Que era um empate, mas a gente saiu perdendo aí com a diferença de dois gols. Mas a gente soube botar a cabeça no lugar, botar a bola no chão, trabalhar. E conseguimos aí um empate, que foi uma vitória pra nós, que era pelo menos o esperado, né? Certo. Vamos pegar agora o Santa Luzia, né? É, com certeza. É um time também forte, né? A gente já jogou, teve umas boas partidas com ele, mas a gente espera levar a melhor e conseguir um resultado todos os dias. Tá bom, obrigado. Um bom sorte. Feliz ano novo pra você, meu querido. Você também. Tá, valeu.